Importantes do dia. Olha só, uma série de iniciativas e investimentos na educação pública municipal de Salvador foi anunciada pela Prefeitura da capital, intitulado Nossa Escola, alfabetizar, cuidar e formar. O conjunto de ações tem como foco a recuperação das perdas educacionais causadas pela pandemia da Covid-19, bem como o aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem. Além de iniciativas na área pedagógica, outros aspectos também foram contemplados como segurança, cuidados em saúde e bem-estar e capacitação também, capacitação certamente dos professores, dos educadores. Sobre essas ações na educação da capital baiana, a gente conversa agora com o secretário da pasta, Tiago Dantas, nosso convidado, nos dando a honra de recebê-lo aqui no estúdio da Atarde FM. Seja bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia aqui a todos os ouvintes da rádio. Agradeço aqui a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre o programa Nossa Escola. Como você disse, um programa bastante abrangente, cuidando das questões relacionadas com alfabetizar, com cuidar e conformar e acreditamos firmemente que será um programa que contribuirá decisivamente para a transformação da educação em Salvador em educação de referência. Um programa bem abrangente e ousado, não é? Porque está com várias vertentes. Essa, por exemplo, preocupação de recuperar o tempo perdido, aquele aprendizado perdido durante a pandemia. Por exemplo, Tiago, como é que vai se dar? Bom, primeiro, eu preciso dizer o seguinte. Esse programa foi construído a partir da escuta da rede. Nenhuma das ações que estão alencadas no programa foi pensada em termos de gabinete. Pelo contrário, eu tive a oportunidade de visitar todas as gerências regionais, reunir com todos os gestores escolares e coletar as demandas que se colocaram como mais urgentes. Dentre essas demandas, nós priorizamos. A ideia não era ter um programa quantitativamente grande, mas qualitativamente bem consistente. E, sem dúvida, que tudo isso que está aqui converge para trabalhar o tema que hoje é um tema nacional em termos de educação, que é a recomposição do aprendizado. Que é o quê? Na prática, a educação carrega um passivo gigantesco em função da pandemia, porque, simplesmente, a gente ficou dois anos sem ter aula. E é uma realidade muito própria da educação, né? Diferente da saúde, diferença da assistência social, que puderam dar respostas imediatas àquelas questões que a pandemia colocou. A educação, não. A educação, ela ficou parada por pelo menos dois anos, sem sala de aula ativa. Assim, uma tentativa, além da muito incipiente, de tentar fazer uma substituição do processo de ensino-aprendizagem, que acontece na sala de aula de maneira híbrida, mas com todas as dificuldades do novo, do improviso, daquele momento de bastantes incertezas. E a recomposição do aprendizado, ela visa justamente fazer, em um tempo, X, aquilo que precisa ser feito nesse tempo e o que não foi feito no tempo que deveria ter acontecido. Eu me lembro, na época, que a gente conversou com especialistas exatamente sobre essa questão, e eles falavam, olha, essa recuperação, ela vai ter que se dar, não é que vai ter que se dar, vai se dar de uma forma gradual, lenta, não de imediato. A gente agora está vivendo um período em que a pandemia praticamente já acabou, mas não vai ser em 2024, na avaliação desses especialistas, o tempo exato em que essa recuperação vai se dar. Você concorda? Concordo, 100%. A criança que tinha seis anos em 2020, sete e oito anos ali, que são as idades em que se considera um momento apropriado para se alfabetizar, elas perderam essa chance. Então, elas foram avançando, e com a complexidade que a vida da escola vai trazendo na medida em que há evolução nos anos, essa criança precisou lidar com conteúdos mais complexos, sem ter tido aquela base necessária para que ela pudesse ter essas expectativas curriculares plenamente atendidas. Então, é um fato, não é isolado, nenhum estado, nenhuma cidade tem uma situação isolada, é algo que se manifesta. Isso é um problema que aconteceu no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Os educadores do mundo inteiro estão se debatendo como é que faz com exatamente essa faixa dos estudantes. Exato. Como é que faz com essa turma. E, assim, é um tema nacional, um tema que tem provocado discussões nacionais, é um tema que hoje ele permite ser mensurado, porque existem as avaliações externas que posicionam exatamente como as redes estão em termos de qualidade de educação, aí medindo tanto as questões de proficiência quanto as questões de fluxo. E esse programa, ele vem, Jefferson, justamente tentar fazer um esforço de priorização de ações, assim, escutadas a partir do que a gente trouxe de demanda para servir como instrumento para recompor essas aprendizagens. Agora, não era o tipo de iniciativa, tipo de ações para já estarem sendo colocadas em prática desde o início do ano? Porque foi anunciado, foi no mês passado, né? Exato. A gente assumiu em 17 de janeiro. A gente construiu isso aqui, assim, tempo recorde, pouco mais de três meses. Nós lançamos o programa, né? Com nome, com apresentação, com as ações bem definidas, com marcos bem definidos. Ontem ainda eu fiz uma reunião para entender em que medida a gente está evoluindo e bastante coisa já vinha acontecendo, assim, no nível super rápido. E aí eu cito, assim, professores. Hoje a rede nunca teve um quadro tão completo de professores como o atual. A gente tem, de 4 mil turmas, apenas 16 turmas que precisam de professor, que são situações em que o professor tem direito a uma licença de aprimoramento. Essa licença foi concedida, a gente está repondo a esse professor. Isso é para imediato. Não só isso. A rede pediu que a gente revigorasse um programa que aconteceu há algum tempo atrás, chamado Programa de Apoio e Aprendizado. Ele foi autorizado. Esse programa, na origem, ele tinha uma disponibilidade de até 650 estagiários que seriam distribuídos nas turmas de maneira estratégica para apoiar aquelas crianças que apresentassem nessas avaliações maiores dificuldades em determinados escritores que compõem a nossa base curricular. O prefeito autorizou que esse número fosse elevado para 1.500 estagiários aqui na área de pedagogia, pedagogia, licenciatura em letras, portuguesa, matemática. E hoje, até aproveito esse espaço aqui, porque a gente já começou esse esforço para contratar esses estagiários. Hoje, aproximadamente, já devemos ter contratado em torno de 500. Mas para chegar em 1.500, a gente precisa fazer um esforço muito grande e aproveitar esse espaço para conclamar os estagiários dessas áreas, pedagogia, letras, matemática e português, que tiverem interesse em estagiar na Prefeitura, na Rede Municipal de Ensino, que eles possam procurar a Secretaria de Educação, que nós temos interesse em compor e colocar 100% dessa força de trabalho que pode apoiar o programa plenamente em atividade. Secretário, o senhor estava falando aqui e esse programa pretende dar resposta exatamente a esse prejuízo que foi causado na educação, de uma forma geral, na educação pública, sobretudo, especificamente ainda na educação infantil, com esse dano que a gente tem que recuperar mais adiante. Mas tem um componente que eu queria lhe perguntar, que é esse ambiente escolar que a gente reencontra após a pandemia e que tem um componente extremamente sensível e complexo de se lidar. Eu imagino que é uma preocupação sua de todos os gestores da educação, que é esse assunto da violência contra as escolas. Antes a gente falava da violência nas escolas, mas a gente passou a ter que conviver também com esse outro fato, a partir de ocorrência, inclusive aqui na Bahia. De que maneira e se esse assunto é contemplado também dentro do plano para que a gente passe a recuperar a escola com uma referência de um local seguro, etc. É o sagrado, podemos dizer assim, né? Não, perfeito, Ernesto. Inclusive, um dos eixos do programa é justamente o eixo do cuidar. E aí o cuidar, ele contempla não apenas a questão da segurança, da segurança propriamente dita, e aí de concreto a gente já tem uma patrulha escolar conduzida pela Guarda Civil Municipal ativa, dez viaturas dedicadas exclusivamente para atender a comunidade escolar com resultados fantásticos, desde quando isso foi ativado, que foi ali naquela semana do 20 de abril, onde a gente teve um momento bem agudo. Uma preocupação muito grande com aquela data. A quantidade de incidentes diminuiu significativamente. Não incidentes de violência dentro da escola, porque a gente não tem registros significativos de ocorrências reiteradas, mas a gente tinha um problema de violência que também foi percebido, foi relatado nessas escutas, que era um problema dos arrombamentos, os problemas das vandalizações das escolas. E para isso, a gente desenhou, e já está em curso, a gente mapeou as escolas que tinham maior incidência de arrombamento. Eram 60. O relatório que eu recebi na semana passada dava conta de que 15 delas nós já tínhamos instalado sistemas de câmara com alerta e alarme, botão do pânico, botão de segurança, que é conectado, todos os equipamentos conectados à central da guarda, a uma central de resposta para cada incidente. E, coincidência ou não, não acredito que seja coincidência, acho que quando tem uma oportunidade, as pessoas ali que não estão interessadas em fazer o bem, elas buscam se aproveitar, mas, coincidência ou não, o fato é que, desde quando esses equipamentos começaram a ser instalados, o índice de arrombamento, vocês acompanham isso aqui na imprensa, foi reduzido significativamente. Agora, secretário, além do reforço da segurança, esse cuidar contempla também uma maior capacitação dos próprios profissionais da educação, dos professores, para lidar com essa situação? Porque é uma situação meio que inédita, digamos assim, não necessariamente inédita, a gente já teve alguns casos aí ao longo dos tempos e tal, uma quantidade maior de casos de pouco tempo para cá, de poucos anos para cá, mas, para muitos profissionais, muitos educadores, ainda é uma situação inusitada, uma situação, eu já tive contato com professores que falavam, eu não sei lidar com esse tipo de situação. A Prefeitura está com um cuidado também nesse sentido de oferecer algum tipo de capacitação para os profissionais da educação lidarem com uma situação como essa? Perfeito. E aí, sim, e em duas frentes. Uma, esse cuidado em relação a formar toda a comunidade escolar e não é, não são apenas os professores, mas são os professores, os gestores, os colaboradores terceirizados, todos aqueles que, de alguma forma, integram a comunidade escolar. Isso vai ser feito em parceria com a Guarda, ainda na semana passada, com o apoio do Conselho Tutelar, porque a gente tem ali um ambiente que é formado predominantemente por crianças e tem uma série de regras legais que não podem ser não observadas, mas, sim, essas formações já começam agora para os gestores, os diretores de escola. A Guarda preparou todo esse material e vai ficar à frente de fazer essa formação. Essa é uma linha do eixo cuidar e a outra, tão importante quanto, Jefferson, é uma novidade. Pela primeira vez, a rede vai ter contratada, a contratação, leia-se, servidores efetivos, psicólogos, para dar suporte de caráter emocional à nossa comunidade. Não só os professores, repito, mas a todos esses atores que compõem essa comunidade. E isso tudo vem como uma resposta a todos os desafios que a pandemia trouxe. a gente tem uma situação muito grave relacionada com o alfabetizar, o formar, garantir que os alunos adquiram aquelas competências, aquelas habilidades, aqueles saberes que a gente precisa, de um lado, estancar para que isso não seja algo que tenha uma continuidade e, de outro lado, aqueles que passaram pelo prejuízo que isso possa ser composto. O cuidar, que aí abrange todas essas questões relacionadas com segurança, todas as questões relacionadas com apoio psicoemocional, todas as questões relacionadas com equipamento das escolas, com câmeras, enfim, equipamento de segurança e formação também específica para orientar as pessoas a proceder de maneira correta em caso de incidentes. E, por fim, vem um formar que permeia tudo isso. A prefeitura vai voltar a ter um centro de formação de padrão nacional, um centro de formação que não vai dever absolutamente nada a nenhum centro de formação de nenhuma rede. Formação de novos educadores? É, formação continuada de educadores, mas também um centro voltado para a formação dos demais atores que compõem a nossa rede. Vou citar um exemplo. Um tema, assim, super sensível na rede hoje, ao lado de alfabetização, é o tema da educação inclusiva. A gente vai fazer agora uma formação também pela primeira vez, está contemplada com uma das iniciativas do programa dos auxiliares de desenvolvimento infantil. São aqueles profissionais que dão apoio às crianças com deficiência. Então, o centro de formação, ele vai no sentido de buscar, um, garantir que o professor tenha plenas condições de aplicar o seu material pedagógico, o material pedagógico da rede. E aqui tem outro ponto que o programa contempla também, que é a atualização do nosso material. Salvador tem uma característica própria, se não me engano, é a única rede cujo material pedagógico de referência foi elaborado pelos próprios professores, pela própria rede. Só que é um material de 2015 e ficou muito claro nessas escutas que esse material precisava de uma atualização. Nesse meio tempo aí teve a BNCC, nesse meio tempo a gente se deparou com a aplicação concreta desse material e aí se constatou a necessidade de se buscar uma atualização no sentido de aprimorá-lo, no sentido de que ele possa ser um instrumento a serviço da educação pública de qualidade. Isso está contemplado também. Só que não é só preparar um material que é um livro e entregar na mão do professor. Não. É chamar o professor e estruturar cursos que ajudem o professor, que apoiem o professor, que dê suporte ao professor na aplicação desse material na sala de aula, junto com o monitoramento. Enfim, buscando com isso aí construir as bases para a educação de qualidade mesmo. Vou fazer uma pergunta sobre as duas pontas da secretaria que está sob sua responsabilidade agora. O senhor que antes ocupava a secretaria de gestão, mas eu vejo falando no condomínio sobre a educação parece que é alguém que estava na área há mais tempo. Isso é importante. Mas, com certeza, vai cair na prova, já que nós estamos num momento, já podemos dizer, pré-eleitoral, tanto a pouca cobertura ou o meio copo vazio na educação infantil e também a questão do ensino fundamental 2, que a rego seria a atribuição do município, mas tem uma parte dos estudantes de ensino fundamental 2, ou seja, do sexto ao nono ano, que estudam escolas que ainda não foram municipalizadas. É um processo que está em curso, mas ainda tem uma demanda muito grande. Isso está previsto no plano, secretário? Especificamente, esses pontos, eles estão sendo tratados em outra instância. A gente não contemplou eles no plano porque nos parecia que a prioridade absoluta era resolver a realidade que já está posta. A emergência, vamos chamar assim? É, a emergência. A gente tem que tentar resolver o que a gente já tem e naturalmente ir fazendo esforços coordenados porque a municipalização pressupõe de parte a parte um entendimento em relação àquilo que deve ser municipalizado e quais são as condições dessa municipalização. Escolas, recursos humanos, a gente tem que ter uma preparação logística para o aumento da nossa rede e a gente tem uma gerência estratégica dedicada a cuidar desse assunto e em breve, naturalmente, que na medida em que a gente consiga fazer essa articulação com o governo do Estado é naturalmente que sendo preferencialmente a atribuição do município essa responsabilidade pela educação no segmento do ensino fundamental, especificamente aqui no Fundamental 2, a gente vai estar conversando e concretizando na busca de dar continuidade a um processo de municipalização que já aconteceu, que foi interrompido por algum tempo e que será retomado. Secretário, para a gente encerrar, e os pais, as famílias, que papel eles estão tendo nesse processo de fortalecer a educação pública municipal de Salvador? Ou seja, que interlocução tem havido entre a Prefeitura e as famílias, os pais, os alunos? Aí, Jefferson, uma excelente pergunta. Aqui fica também um pedido, barra, um apelo. A gente constatou ao longo dos últimos dois anos uma frequência escolar que não retomou os níveis pré-pandemia. E os pais, os responsáveis, são agentes importantíssimos para apoiar essa retomada, porque não adianta a gente ter uma estrutura física pronta, a gente ter um material pedagógico pronto, a gente ter toda uma estratégia de formação continuada, a gente fazer investimento em novas escolas, em climatização, que é a demanda da rede. A expectativa é que nos próximos 12 meses 100% das salas estejam climatizadas, que a gente parta para fazer uma ação como o prefeito de ordem de serviço tem uns 15 dias fazendo a cobertura de quadras de todos os equipamentos que possuem quadras e que ainda eventualmente não estão cobertos e a gente não tem as crianças na escola. Então os pais são atores fundamentais e tem um programa que a gente vai reativar chamado Agente da Educação no ano presente, que visa justamente fortalecer CELA, escola e responsáveis, acompanhando as situações que apontam para um possível abandono e conclamando... Uma versão do Agente de Saúde, mais ou menos, aplicar a educação. Exatamente. Bacana. E aí, enfim, fazendo um esforço conjunto de convencimento de que a escola é o caminho, de que a gente precisa da sequência estar na escola, envolvendo com isso os pais dentro desse esforço, porque eles também são diretamente interessados no sucesso, no desenvolvimento, na construção das autonomias. É, esse é o melhor cenário, que haja a participação dos pais, dos responsáveis nesse processo, afinal de contas são grandes interessados nesse processo. Secretário, muito obrigado, secretário Tiago Dantas, secretário da Educação daqui de Salvador, muito obrigado e boa sorte, porque a empreitada é grande, o desafio é grande e conte conosco sempre. Eu agradeço o espaço aqui mais uma vez, podemos falar de ações importantes, sei que são ações de interesse, não são de interesses específicos da secretaria, são de interesses da sociedade como um todo e termina que isso tudo vai conversar com a educação, vai conversar com a assistência social, vai conversar com o emprego. Com saúde, tudo junto, né? Obrigado pelo espaço, precisando, tendo a oportunidade de trocar de volta. Por favor, seja sempre bem-vindo conosco, muito obrigado mais uma vez, agora 8h52 na Tarde FM. Música 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 Música